Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar contando o que aconteceu com a Larissa. A Larissa fugiu do tratamento outra vez. Esse é o seu canal de notícia e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O que acontece? A Larissa, depois de ter saído do projeto Pai Resgatando Vidas, a Larissa estava hospedada na casa da madrinha. E segundo as informações que temos é que na noite de sexta-feira, às duas horas da manhã, já estava com o voo preparado para a Larissa embarcar para um tratamento em outro estado, fora de Manaus. Mas, ao chegar, ao se aproximar no horário do voo, a Larissa simplesmente fugiu, desapareceu. Então, o projeto Pai Resgatando Vidas foi até atrás da Larissa. Foi procurar a Larissa nas ruas de Manaus e encontrou a Larissa próximo das mediações do projeto Pai Resgatando Vidas, fazendo uso de substâncias químicas. Então, o diretor do projeto, juntamente com mais alguns internos tentaram convencer a Larissa a pegar o voo que saía naquela noite, às duas horas da manhã, para ir para o tratamento em outro estado, em outra clínica. Mas, a Larissa preferiu não ir. E mais uma vez, todos ali do projeto saíram decepcionados com a Larissa. Na verdade, o que parece é que ela realmente, definitivamente, não está querendo aceitar o tratamento. E você? O que você acha disso? Deixe a sua opinião. Deixe o seu comentário. Até mais. Bye-bye. Fique na paz. Fique com Cristo.